Um tiroteio em frente ao edifício Empire State em Nova York deixou dois mortos, incluindo o autor dos disparos, além de nove feridos O prefeito da cidade, Michael Bloomberg, confirmou as mortes e admitiu que algumas pessoas foram feridas acidentalmente por disparos de policiais O agressor foi identificado como Jeffrey Johnson, de 53 anos, que atirou contra um ex-companheiro de trabalho Agentes de segurança do Empire State reagiram e revidaram tiros disparados por Johnson Este é o segundo incidente que acontece em Manhattan em menos de duas semanas Depois que no dia 11 de agosto, agentes mataram a tiros um indigente perto da praça Times Square